Ela tinha um cabelo de um jeito, tava de um jeito... Agora, ela era parecia uma garotinha, uma adolescente. Essa mulher, em poucos meses, eu não sei se foi o sucesso, eu não sei se foi o amor, ela vai contar pra gente, eu não sei o que foi, mas ela virou um mulherão e está arrebentando. Pode chegar, Vanessa Camargo! Eu sinto a mágica do amor no ar Eu tô pensando em você A luz do sol brilhando em seu olhar Acho que me apaixonei Tudo o que eu penso deve ter você Se o abraço é forte de paixão No meu do ar, até onde eu posso ouvir Claro, só pra ouvir seu coração Eu posso te sentir, ouvir a sua voz O cheiro doce dessa emoção Eu posso adivinhar, aonde te encontrar É só seguir A minha intuição, o rastro da paixão É só imaginar, amor Que você sente Que eu posso te sentir 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 Eu sei o que fez o amor acontecer O amor não tem me explicar O amor não tem me explicar Eu posso adivinhar, eu posso adivinhar Aonde te encontrar Aonde te encontrar É só seguir A minha intuição, o rastro da paixão É só imaginar, amor Eu posso adivinhar, 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 eu posso adiv Minha intuição, o rastro da paixão, é só imaginar, amor, que você esteja aqui. Eu posso te sentir. Eu posso te sentir. Quando eu sinto a mágica no ar, eu tô pensando em voar. Gente, fala sério, eu falei uma coisa, eu estava falando sobre mudanças. E você foi uma das pessoas que, no menor espaço de tempo, mas mudou completamente, você virou mulherão. Olha só o cabelo, que ela mudou completamente. Essas mechas, um pouquinho, um pouquinho. Vem cá, vamos sentar, vem cá. Fica aqui, se joga, fica... Ih, lá vem o piscinho do Zé Pedro. Olha, que coisa. Eu quero saber da Vanessa o seguinte, plataforma ou salto fino? Os dois, tudo que me deixar mais alta é bem-vindo. Por quê? Se você pudesse mudar alguma coisa, você mudaria a sua altura? Com certeza. A primeira coisa que eu mudaria é a altura. Quanto você tem de altura hoje? Um metro e sessenta. Um metro e sessenta. Quanto você gostaria de ter? Eu queria pelo menos ter um metro e sessenta e cinco, por aí. Cinco centímetros só? Então você resolve no salto. Exatamente, é o salto. Porque eu faço show de salto, danço de salto, e isso às vezes é ruim pro joelho, pro pé. E eu sinto dores horrorosas no pé quando eu uso tênis. Por exemplo, de tanto que eu usei salto na minha vida, eu tô... Eu uso tênis e eu não me acostumo. Caramba! E você vive de salto numa boa? É um trauma mesmo. Não é um trauma, é um... Mas a Zilu, sua mãe, também é baixinha. É baixinha. Ela também queria ser mais alta, né? Também. Minha mãe é baixinha, meu pai também, então não tem como. Família inteira de... O Zezé de Camargo tem quanto de altura, você sabe? Meu pai tem mais de sessenta e cinco. Ah, e tem a altura que você gostaria de ter. Exatamente. Bom, falando na altura que você gostaria de ter, vamos mudar de assunto? Eu vou direto pro coração, porque eu li aqui na ficha, você tá com dezoito anos, duzentos e cinquenta mil cópias vendidas desse CD. E está em negrito, solteira! Solteira! Nada de namoro por enquanto? O que é isso, ó? Isso, o que é isso, gente? Olha, na boa. Tem alguma coisa aí. Quando rola essa sirene, alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer, eu não sei. Então eu vou ficar aqui. Fica. Tá louco, Zezé? Tá todo mundo louco nesse lugar? Olha isso! Isso é barato, é de borracha. Olha isso aqui, quero mostrar. Que coisa, né? Que coisa, graça! E o susto que a gente levou aqui? Não, eu fiquei sentada, eu só te avisei que alguma coisa ia acontecer, eu sabia. Mas o que que ia acontecer, eu não sabia. Então o detalhe é o seguinte, teve graça a plateia? Metade acha que teve, metade acha que não teve. Vanessa, olha. Aí escrevou um susto, né? Não foi eles? Tá tudo certo, né? Eu fiquei aqui, paguei o micão. Um a zero pra produção. Essa guerra começou hoje, ao vivo, terça-feira. Anota aí. Anota aí. Tudo bem, nós estamos ao vivo. Vamos ao vivo até sexta-feira, essa semana, com muitas novidades. Aliás, eu quero avisar você que tá em casa. Se prepara, assim de quadros novos, assim de novidades. Todos os dias tem coisa nova no programa. E essa sacanagem que fizeram comigo, vai ter volta. Um a zero pra produção. Vamos marcar esse placar, Zé Pedro? Marca aí. Já marquei, vamos lá. Eu vou pros comerciais de volta voando, tá? Eu vou pros comerciais de volta voando, tá?